o levo do vídeo de hoje dos novos guerreiros né vai ser uma equipe de gata na Marvel né por eles vão ser né vai ser uma com uma conta parte de julho e 12 Vingadores também na mesma forma como foi os novos montantes para X-Force né que quiser os X-Men eles vão surgir em The Marcos e Bodeus Torna 411 né participação especial 412 de dezembro de 1989 né botão de faco é eles vão ser uma equipe né Atena Atena é um vídeo conhecido como Nair Teste né então o o vigilante né o é pesquisando geralmente um cubo de seus jovens superiores para ajudá-lo a dar uma guerra contra o time eles vão ver se as Tauts aqui também conhecido como Mavel Boy é um é é e o gente raiva né ele meia vai ser a Firestar que vai ser produzido com Firestar né e a Richie Harder que esse é o nova que a jovem que se desfile pelo poder após deixar a lava corpus se destruir a batalha poderháxia o de galáxia exigindo a que a gente vai ter uma bomba poder um espetáculo bom então bem interessante né comentarmos sobre ele e a Norma Ita que é a filme do Namor né que também tem esse tipo de origem em breve ele não deu nada de Hacks mas acabou os jogadores acabam assim que ele vai no crédito é desedificar juntar junto a esse vídeo-lo e chamam o John Vigheiros após uma reputagem que viu sua batalha é a recenteada que envolve um vídeo-lo e jogador é quando é quando o Thor e Ryan envia a jogador de volta de dimensão na segunda edição da equipe é Night Tester volta ao Balsum Battle quando a houve The Night Shores que é a onde Silhoueta né precisar de seguir a ocupação genética de um o Night Thinker para colocar informações sobre o Nova Guerreiros afirma que os pobres sub-humanos estão na batalha é com a equipe de sub-humanos de Genetech Vista Nex. Os Guerreiros também vão viajar para os meus irmãos chamados Stey Fischer, que está destruindo a sua mente especiária, vão terminando na lua com os humanos, viajar para o Brasil para resgatar a mãe do Speedball, também o Itaúro da Cotofosa da Natureza, Nat Fischer e viajar para as exatas coisas de consulenta e convidar o J.J.G.C. após o retorno dos Guerreiros de Nova York, seu cartão de junho é difícil, é decidir uma batalha com os demônios, a ratificação da incêndio de fogo, tá? É, o balanço de ontem, né? Que vai ser por, por exemplo, uma mudança relativa, né? E aí, eu vi o Egito selecionando o máximo potência de formação dos Reis Unisos da Círia, da Círia, onde os Reis Unisos, na realidade, serviu como fuso da época do governo de Marte. Se tem feito pelas novas Guerreiros, Nova Marvel, Nova, Marvelman, uma comodidade do Marvel Boy, Firestar, e Tyler, Tyler, que não é Nylip Trisha nessa realidade. Vou fazer o segundo da Bavel, que vai ser o anjo da membro do Double Sonex, o Poder Fantástico que se desbloqueado, que vai lutar contra o D-Hrax. Nessa época. É, se eleita aí, junto do Novo Guerreiros com o Ranger. Fizemos o Rays Solo Decker, é a mão esquerda. É... Então... Depois eu tenho também o Madsfar Alice Master, o Poder Fantástico também, o Master Mayonets. Também vai ter o Namaita como líder. Caso... Depois eu tenho também, né, vai... Reis de... O movimento de sua família morre, seguramente. A vó de rede, né, morre. Depois eu tenho a vida de criança. O Namaita é cinco. É... Depois eles vão ser cancelados, né. É... 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 São... Vai ter o volume dois, né. Que... Speedball, tentam montar um novo time. Após a separação, né, da... Otago do Pastar, tá. Eles vão montar um novo aí, tá aí. E... Nova, chega o Banimano. Continuando para... São aí de... Auxiliados por Porte. E Firestar e Justiça e Tubo. Novos reais de argem. Embora vocês tiverem força, tá. Esse recuso da equipe. Os dois conseguem afirmar os nove guerreiros. Depois eu estou com... Por... E... 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 Só que eu vou ter... Logo e Games World 2013, tá. E... Aí es 2005, Aí 2024 né, vai ter 2008, tá? Aí vai ter logo e Games World 2004, né. Por... So... E... E... é não estar décimo é que o arco a equipe conta-força é um dia 25 minutos em 2014 ao amar por novo né com que só de custo e marcos turco a morte da principal e não sei que nessa equipe vai ter justices futebol então eles são nova nessa anexão da escala espalda e beija-forno sangue no inumano atlante né e são os novos integrantes os novos dois X-Men e o Silueta e depois então esse galera eles não tem inimigos né com o KDA ou o irmão de esquerda pode estar aqui é tem muitos inimigos aqui é só inimigos que eu não conheço Nito e aqui é só que eu vou falar sobre os outros vídeos e desapareceram do poder fantástico e também eu vou ser também o Ultimate Spider-Man mas essa versão vai ser o Power Man nova e pão de ferro e não tem nada e é mais difícil no m atarela e depois né já tem também a nota de barro vai ter não é é é aí E hoje eu tenho uma série anunciada, né, pela ABC, mas foi cancelada, tá, essa série nunca foi lançada, estava planejada, né, para ser lançada, né, pelo ABC, né, na época da Marvel Television, mas com a Disney cancelou, mas a série foi muito considerada, morta, cancelada. A Hasbro, tá, a Hasbro, ela tá quase completando esse aqui, meus novos guerreiros, tá, eu acho, se não me engano, eu acho que só alguns, o último que foi lançado foi o Speedball, lançou o ano passado, né, e a Firestar já lançou, a Marvel Boy, a Marvel Boy lançou esse ano, na Wave que monta o vazio, tá, que não sei se vem no Brasil, é isso que tem, o Nova, ele foi na Relançado, né, uma versão nova, bonita demais, a Nam Bonita não é a versão, né, é a versão que os fãs não gostaram, é a versão, não é a versão original dela, né, lá da outra versão, né, então, até o Fabi, se foi no Rush, o Rush que falou, eu vou lançar no Maker, ele foi que dizia que eles vão lançar essa e vão lançar a outra também, tomar, né, aí, ó, Mas tomar, né, eu nunca te disse, desculpa, nunca tinha visto, primeira vez que eu vejo, é, sobre esses meus alvos guerreiros, já me falam, já me falam, já me falam, pelo menos galera, deixa o like, tchau, e isso, tchau.